Rapaz, o negócio é sério, viu? Manoel, de novo Manoel, bota essa vida de novo aí, Manoel. Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Som. Parabéns, o Império do Som. Hoje é uma das maiores estruturas de reggae do Piauí. Império do Som, eu digo e afirmo, os caras quando chegam aqui no espaço da ideia, detonam a estrutura, assa, viu? Vamos lá, Manoel. Império do Som na área. É nóis. Valeu, Frank. Obrigado aí, meu amigo. O parceiro FC James, né? O rei dos lançamentos do Piauí. Olha, é o seguinte, ó. Para nós darmos início, quero mandar um alusão aí para toda a galera que curte Império do Som, em alguns lugares onde a gente toca. Nosso parceiro Ivan Divulgações, lá do povoado Titara, município de Porto, Piauí, que está aqui ao vivo conosco, né? O nosso parceiro Papinha Divulgações, de São João do Arraial. Ele que é o cara que divulga os pancadões ali na região. Olá, meu parceiro. É nóis. Também a galera que compartilha e curte e divulga Império do Som, Madelin, Janiara, Belani e Toinha, né? Lá do Porto Divulgações. E essa daqui é o Melô de Belinha, 2020, na produção aí do nosso parceiro Master Produções de Piripiri. Sinta a qualidade, ó. Lá do Porto Divulgações. Lá do Porto Divulgações. Lá do Porto Divulgações. Sem viver, sem ter uma luta Sem ter um calor, não consigo viver Quero você, alguém pra mim, quero te amar O teu querer, é meu querer Eu sou o meu bem-vindo, meu bem-vindo Nosso amor vai sempre, vai sempre Estava escrito aqui, vamos, eu sou o meu bem-vindo Alô, Zói, pra Morena do Bel Alô, Zé, Erika, Milena Alô, Adriana Lima Alô, Marci, Lendo, divulgações É, Morena do Bel, né? Me sinto linda, meu bem-vindo Me sinto linda Alô, Zé, e pra nossa colega Alessandra Lima Alô, Cláudia Sousa Alô, Pituíba É, o cara de Chimó, Pituíba, Moral Aí, o nosso parceiro Frank Rousse Diz que a gente se boa demais Alô, Francisco, meu filho Alô, Eduardo Senti, quero ficar contigo Alô, Zé, o nosso parceiro também Eduardo, lá de Porto Alô, Juana Silva, de Porto Aliás, de Altos, né? Sentei o calor Não consigo ouvir Alô, João Marle, do Ticeu João Marle, divulgações Alô, Bejanira Quero você Alô, dia pra mim Quero te amar Ah, pois não, vai agora Vai divulgação, Morena Aí, seu amor Alô, Wesley Carvalho Alô, Mr. Kleber Rapaz Tá triste por quê, cara? Se anima, meu garoto É, pressão demais, viu, Márcio? Ei, Vinícius Pressão, meu garoto Alô, Márcio Ruas Alô, Paulinho Super Reggae E ele, meu parceiro Meu divulgador Marrão divulgações A galera do Espaço da Peia Pois não, Alexandre Um abraço aí Pra um FCD Especialmente A Alessandra Sebreira Alô, Fernando Silva Do Renascença 3 Alô, Marcelo Silva E essa daqui Pra quem pediu É o menino de bailarina Raquel Essa é mais uma Produção aí No Master Produções Alô, Cláudio Roberto Alô, Sidney Alô, Júnior Alô, Adriana Lima Alô, Flávio do Céu Alô, Flávio do Céu Alô, Clarice A galera aí Assistindo ao vivo Pelo Facebook Essa daqui É exclusiva Império do Sol Melhor de bagaria Raquel Alô, Flávio do Céu Me homenagem Aí minha filha Né E mandar uma Rui especial Também Pra minha esposa Assistir ao vivo A Marlene Alô, Toninha Alô, Jairo Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Música Música Siga o riso, a visão e a qualidade do Império do Sol